A gente volta a falar sobre a situação do edifício Holiday em Boa Viagem, porque a partir de hoje os moradores não podem mais entrar no prédio para retirar os móveis que estão lá dentro dos apartamentos. Tudo está sendo levado para a sede da Enlurbe, na Avenida Recife. Alguns comerciantes que trabalhavam no local reclamaram da demolição de estabelecimentos que ficavam no entorno do edifício. Acompanhe. Durante a manhã desta quarta-feira, seis caminhões carregados de móveis, eletrodomésticos e entulhos deixados para trás pelos moradores do edifício Holiday deixaram o prédio em direção à sede da Empresa de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife, a Enlurbe. É na sede do órgão, na Avenida Recife, no bairro do Cassote, que os pertences dos moradores serão depositados. Os funcionários da Defesa Civil estão entrando em todos os apartamentos, fazendo o inventário dos bens que ficaram no Holiday. Os moradores depois reaverem esse material, eles podem ligar para a Defesa Civil no número 3355-2115. Nós vamos agendar esse atendimento e eles vão poder reaver esse material que foi removido. O prazo para que moradores retirassem pertences do edifício terminou ontem. Este comerciante, que tinha um bar no terreno do Holiday, veio reclamar da demolição parcial do estabelecimento. Ele questionou por que o bar teve a cobertura removida se a ordem judicial só previa a desocupação e a interdição do prédio. Eu tive uma surpresa, cheguei hoje, meu estabelecimento foi arrancado do local e de forma que a sentença do juiz, ela determina só a parte elétrica. Então, não foi baseado em demolição. Eu queria saber do juiz por que está sendo feito demolição, que não existe sentença sobre demolição. Então, deve ser visto isso pela justiça porque eu vou pedir uma ação judicial, vou entrar com uma ação judicial para se responsabilizar o Estado, que o Estado era responsável pelo tudo que está aqui dentro. A Defesa Civil justificou que a ordem de demolição de alguns estabelecimentos foi feita por um oficial de justiça que acompanha a operação. Todo o desmanche dessas estruturas foi feito com orientação do oficial de justiça, que inclusive assinou a recomendação. Ele justificou por que está sendo necessário desfazer, desmontar esse tipo de reconstrução aqui no terreno? Na verdade, foram retiradas as invasões que tinham no terreno. O síndico do Rolidei, Rufino Neto, mais uma vez acompanhou a movimentação do dia. A partir de agora, ele vai se concentrar no projeto de reestruturação do edifício, que está sendo feito por uma equipe técnica de voluntários. E assim que... Em que fase está o projeto? Quem é que está elaborando um projeto de reestruturação aqui? São dois engenheiros, duas arquitetas, dois eletrotécnicos e também a arquidiocese, que está fazendo parceria com o sindicato, para unir mais forças. E assim que for devolvida a chave para mim, e eu tive a permissão do juiz, para que esses profissionais entrem, aí sim, eles vão recalcular, fazer laudos aqui do prédio, uma nova avaliação, uma nova planta estrutural do prédio, para que sejam feitos esses projetos e dar entrada mediante o que CELP e Bombeiro está pedindo. Estou planejando já aqui fazer um ponto de apoio aqui na frente, para todo o material que for chegando, a gente pegar e guardar lá dentro do condomínio. Todos que puderem doar materiais elétricos, cimento, areia, porque é o que está precisando para o passo final. Assim que a gente tiver o projeto dado ok pela CELP e pelo Corpo de Bombeiros, a gente precisa desse material em mãos. Então a gente pede, por favor, para a gente voltar mais rápido para as nossas casas. Se for possível, vocês colaborem conosco. Olha, eu queria deixar aqui um posicionamento, que eu acho que esse posicionamento é meu, e também é de muita gente que está acompanhando toda essa situação do Holiday. De dar os parabéns ao Rufino, porque muita gente fala que síndico de pédio não resolve nada, está ali e não faz nada, mas você está vendo o que o Rufino está fazendo. Está de parabéns por tudo que ele está fazendo, lutando não só pelo que é dele, mas pelo que é das pessoas que moram aí nesse edifício do Holiday. Lembrando que as pessoas que saíram podem voltar assim que toda a obra referente à parte elétrica for realizada.